Vem embora, vem embora! Vem embora, vem embora! Olha só o que tem aqui, cara! Vem embora, rápido! Você tinha que parar em frente àquela geladeira, né? Mas tava assim de Sintra geladinho. É, é, é! E é por isso que a gente tá aqui! Sintra, a cerveja cinco estrelas. E aí? É por isso que a gente tá aqui! Aprecie com moderação.